E aí, gente, como é que vocês estão? Tudo bem? Sejam bem-vindos e bem-vindas a mais um vídeo do Parabólica. Eu sou o Pedro Renó, professor do Parabólica, e hoje a gente vai falar, voltando a falar, sobre o conflito em Israel. Hoje, eu tô gravando esse vídeo no dia 2, e ele tá saindo no dia 3, mas no dia 2, 2 de janeiro de 2024, o número 2 do Hamas, o vice-líder do Hamas, foi morto por Israel no ataque de drones de Israel no subúrbio de Beirute, no Líbano. Então, já curte esse vídeo, já comenta aqui, deixa o seu comentário, sempre com muito respeito, que a gente vai falar sobre isso e ver as consequências geopolíticas dessa ação, de mais essa etapa do conflito que tá acontecendo em Gaza e em Israel. Bora lá começar? E a notícia é essa mesma, foi o Saleh Awaroury, ele foi morto junto com seus aliados, alguns seguranças, se eu não me engano eram mais dois seguranças, foram mortos num ataque de drones de Israel. Israel inicialmente negou, não confirmou, não assumiu a autoria do atentado, do ataque, na verdade, mas você tem registros contundentes, inclusive, vindo do próprio governo dos Estados Unidos, de que foi Israel. É um ponto importante para se destacar que ele era um dos alvos de Israel, só que isso pode gerar consequências, principalmente porque o ataque foi feito em Beirute, no subúrbio de Beirute, no Líbano. A gente sabe que a gente já teve ataques de Israel no sul do Líbano, mas agora chegando numa grande cidade do país e isso já gera consequências. Quais consequências? O Hamas, ele já anunciou o fim de qualquer tipo de negociação de cessar fogo com Israel. A gente sabe que desde dezembro do ano passado, a gente estava tendo, de antes, na verdade, mas a gente já teve as primeiras pausas humanitárias, uma negociação para um cessar fogo mais concreto, e o Hamas já anunciou que não vai ter mais. Inclusive, o Hamas confirmou a morte do vice-líder do seu próprio movimento, do próprio Hamas. E as tensões com o Líbano crescem, porque principalmente quando a gente está falando do Hezbollah, que aí o Hezbollah pertence ao Líbano, mas você tem também a atividade em outros países, o Hezbollah, que defende a causa palestina, inclusive desde o início desse conflito ele já tem se pronunciado, ele avisou que lideranças do Hezbollah avisaram que Israel não ficará impune a esse ataque. Uma outra questão muito importante para a gente fazer essa reflexão é que, com isso que a gente precisa entender, o Líbano pode entrar de vez no conflito. Esse é um ponto importante para se destacar. Por quê? Porque um ataque em Beirute, vamos só lembrar que Beirute já sofreu, inclusive, alguns anos atrás, inclusive com aquela explosão, um ataque em Beirute que foi um ataque focalizado, mas ele pode abrir também possibilidades de ataques maiores em Beirute, causando mortes de civis em Beirute. E acho que é importante destacar, inclusive, que nem todos os civis do Líbano são a favor, por exemplo, do Hezbollah. Mas essa é a questão que a gente sempre lamenta em guerra, que de todos os lados, civis, pessoas inocentes que não querem entrar em conflito, não querem participar disso, seja em Israel, seja em Gaza, seja no Líbano, acabam sofrendo, são as maiores vítimas de um conflito desse porte, de um conflito desse tamanho. Então, a gente tem que ver agora as próximas consequências, porque os ataques ao sul do Líbano não é que eram, ah, dava para aceitar, não é isso. É que qualquer tipo de ataque de vindo de qualquer lado é difícil de aceitar. Mas agora, chegando a uma cidade de tamanha importância como é Beirute, a gente vai ficar de olho aí nas consequências. E esse episódio, para a gente trazer aqui um pouquinho mais de reflexão sobre, trazer mais uma notícia importante, já que já tem um tempo que a gente não cobre, que a gente não fala sobre, mas a gente está voltando agora em janeiro, esse episódio, inclusive, ele faz com que aumente ainda mais a pressão em Israel para a redução dos ataques de Israel, principalmente contra a população de civis. Lá em dezembro, mais ou menos no meio de dezembro, o próprio presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, vale lembrar que o Joe Biden também está de olho no processo eleitoral para presidente em 2024, a gente pode trazer, possivelmente a gente vai falar sobre isso aqui no canal, e ele está tentando ter uma postura mais maleável, mas ainda nem tanto, porque ele não deixa de fugir da política internacional dos Estados Unidos, e a gente sabe que vai vir uma grande bomba em 2024 para as eleições, certo? E o Biden quer se candidatar, quer ser reeleito. Então ele está tentando ter uma postura para tentar agradar até mesmo a própria população. O que a gente tem? O próprio Joe Biden, ele de forma ainda que tímida, ele tinha feito pedidos para Israel reduzir, tomar cuidado com alvos civis, certo? E aí a gente tem que no próximo dia 11 de janeiro vai ser apreciada um pedido, na verdade vai ser apreciada uma denúncia da África do Sul, que a África do Sul fez contra Israel, alegando, acusando Israel de genocídio em Gaza, essa morte em Gaza já morreram cerca de 22 mil pessoas, na Corte Internacional de Justiça. E essa Corte Internacional de Justiça, ela é localizada em Haia, nos Países Baixos. Não é a primeira vez que alguma denúncia contra Israel vai passar pela Corte Internacional de Justiça, mas aí se vocês quiserem a minha opinião sobre isso, o máximo que pode acontecer é alguns pedidos de sanções contra Israel, mas acho que não fica muito além dessas questões, até mesmo vendo a força dentro do cenário geopolítico de Israel apoiada pelos Estados Unidos, né? Então vai passar, mostra isso, o que a gente tem que tirar de lição aqui para a gente entender esse caso. Mostra que países no mundo estão preocupados, principalmente quando se fala de morte de civis, tá? Países no mundo. Ora, até mesmo aliados a Israel, como é o próprio Estados Unidos, que pede lá, tá certo que tem um interesse político interno, mas que pede um cuidado maior com mortes de civis. E essa guerra, infelizmente, na verdade, ela já existe há mais de 75, 76 anos, mas essa etapa do conflito, infelizmente, não acabou, tá longe de acabar. E a gente torce para que acabe que as pessoas voltem a ter uma vida, se é que isso é possível, voltem a ter uma vida comum, seja onde for, tá bom? Então tá aí as notícias e uma análise de consequências, uma análise ainda aqui rápida, eu vou deixar sempre os links de tudo na descrição para vocês. E é isso, vou ficando por aqui, eu amo vocês, é de todo o coração do mundo. Grande beijo, fui!